Eu sou o Fernando Telles, presidente da Visa aqui no Brasil e estamos aqui no lançamento do Track, que é o programa de aceleração da GSV Labs com a Visa. A Visa como uma empresa global de inovação e tecnologia está aqui no Brasil, junto com a GSV Labs, patrocinando o Track. O Track é um programa de aceleração de empreendedores e de empresas e startups voltadas para a inovação. Investir em cada um de vocês na aceleração, na melhoria do ecossistema e, principalmente, desenvolvimento de soluções que atendam a indústria como um todo. Então, isso é muito importante para nós, muito importante para a Visa como um todo, esse protagonismo, essa representatividade no mercado e convidamos todos vocês a virem participar conosco e conhecer mais do programa.